Essa vai lá pra Rádio Patroa, Luizabete Cipriano da Silva, em Valinho, lá com seu irmão Luiz Cipriano e sua cunhada. Senti uma dor no peito, suspirei pra não chorar, mas uma lágrima veio e molhou o meu olhar. Passei a mão na viola e cantei pra solitão. Passei a mão na viola e cantei pra solitão. Passei a mão na viola e cantei pra solitão. Passei a mão na viola e cantei pra solitão. Passei a mão na viola e cantei pra solitão. Passei a mão na viola e cantei pra solitão. Passei a mão na viola e cantei pra solitão. Passei a mão na viola e cantaia pra solitão. Os meus lábios morrem de sede Pra beber o teu amor Caia, ponte em uma guaridora Chorei, chorou, viola encantador Caia, ponte em uma guaridora Chorei, chorou, viola encantador Chorei, chorou, viola encantador Chorei, chorou, viola encantador Obrigado.